O empresário Antônio Martins é dono não só da agência de publicidade ACM Productions, como também de dois dos veículos de comunicação mais fortes e importantes para a comunidade brasileira no sul da Flórida, que são o site Acontece.com e a revista Acontece Magazine. Antônio, da sua opinião, com a experiência que você tem de lidar com a comunidade brasileira há muitas décadas, quais seriam hoje as três prioridades em ordem, primeira, segunda e terceira, para ajudar a comunidade a dar um jump, um boost? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a imigração, a imigração acho que é o maior, é o que a nossa comunidade mais precisa, porque, afinal de contas... Legalização. Legalização. Se a gente tivesse mais legais, a representação do brasileiro como cidadão seria muito maior, ele poderia expressar muito mais a cidadania brasileira nos Estados Unidos se ele fosse legal aqui, porque muitas vezes você sabe que o medo às vezes faz com que as pessoas se omitam. Nem vão aos lugares, não é? Se omitam. Em segundo, eu acho que deveria ser a mídia brasileira no exterior, porque há anos o governo vem fazendo carteira consular, vem modificando o consulado que é usado por praticamente todos os brasileiros que estão no exterior, tanto viajando quanto os brasileiros que estão residindo, e quem sempre divulgou toda essa informação gratuitamente foi a mídia brasileira do exterior. Cada mídia, de Nova Iorque, de Miami... De outros países. De outros países, é no mundo inteiro. A mídia brasileira no exterior, ela sempre teve esse papel de divulgar essas notícias do consulado, porque, afinal de contas, é uma notícia que reflete diretamente nos brasileiros que moram aqui. Mas, no Brasil, isso é pago. No Brasil, a secretaria local, quando ela quer divulgar uma nota da saúde, uma nota... São editais pagos, né? São editais pagos. Então, existe essa verba já. E o valor que a gente fala aqui nos Estados Unidos é um valor tão ínfimo comparado ao valor do Brasil. Eu acho que o Brasil achava, primeiro, apoiar, apoiar um pouco a mídia brasileira no exterior. Através da Embratur, que a Embratur começasse a colocar uma... Através das empresas estatais que anunciam pesadamente no Brasil, né? Através das empresas estatais, através... Divulga, coloca uma página de turismo, coloca uma página com o edital de saúde, falando como que o brasileiro, quando está voltando do Brasil, que agora teve uma demanda enorme, como ele poderia melhor reingressar no sistema brasileiro. Será que isso talvez o governo teria que falar para a gente? Como ele gostaria que o povo... Mas será também, Antônio, não cabe a gente ir para Brasília e reivindicar isso com as autoridades que talvez nem saibam o tamanho? Porque, você veja, o embaixador Araújo Castro falou, quando ele chegou aqui, ele não tinha a menor ideia da força e do tamanho da mídia comunitária. Também é um pouco nossa falha de não irmos lá e mostrarmos quem somos. Bom, eu acho que... Não concorda comigo. Não concordo com você. Eu não concordo com você, porque aqui nós somos forças, nós concentramos a comunidade, mas cada um na sua, cada empresário que tem que bancar tudo isso. Para que a gente saia daqui, se mobilize e ir até a Brasília, existe um gasto grande. E é muito difícil a gente conseguir realmente ser escutado no Brasil. Talvez fortalecer numa associação. Exatamente. Existe agora toda essa campanha de brasileiros no mundo. E nós estamos fazendo isso. Quantos brasileiros, quantos brasileiros donos de veículos, já viajaram para o Brasil, participaram da 1, participaram da 2, participaram da... Olha toda essa votação que acabou de acontecer. Foi feita com a mídia brasileira no exterior. E eu acho que isso sim já está acontecendo. Não é que eu discorde de você, mas eu já acho que já está acontecendo. Nós já estamos nos mobilizando. Mas, independente de qualquer coisa, nós sempre apoiamos. E eu acho que essa é a hora, com esse interesse do governo brasileiro, em estar vendo mais a comunidade brasileira no exterior, eu só queria abrir os olhos para ele, falar assim, olha... Porque a gente está falando de problema, problema... Não, existe esse problema, problema, problema... Existe ali uma lista de sei lá quantos mil problemas, que vai ser difícil de ser resolvido. O que a gente espera é que alguns sejam, comecem a ser resolvidos. Claro que todos não serão, porque é impossível, até em tempo. Não demanda tempo para cada coisa ser feita. E, realmente, o que eu proponho é uma coisa simples, é uma solução. Não estou dando por nenhum problema. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto? Você falou... O terceiro ponto é cultura. Eu acho que os shows brasileiros, eu acho que trazer literatura brasileira para o exterior, eu acho que trazer um pouquinho da nossa raiz, do nosso folclore, eu acho que isso tem que sempre haver um cuidado, um cuidado de todas as secretarias do Brasil, principalmente as secretarias de turismo. Eu acho que, quando a gente divulga o nosso folclore aqui, quando a gente divulga o nome do Brasil no exterior, o brasileiro que mora aqui se sente tão bem, ele ajuda essa divulgação. E, de certa forma, não, isso traz para o Brasil todos os lastros econômicos, turísticos, ele traz tudo de volta para o Brasil nesse investimento. Então, eu acho que o investimento na cultura é uma coisa fundamental para nós que vivemos aqui, para os nossos filhos que nasceram aqui, e para a intenção do Brasil em fazer comércio do exterior. Porque, mesmo que o americano não vá para o Brasil, pelo menos ele escutou falar, poxa, aquela feira que teve aqui no centro de convenções foi brasileira e foi um sucesso. Porque, modéstia à parte, os eventos que a gente faz aqui, eles não têm briga, não têm confusão e sempre são sucesso. Então, é sempre elevando o nome do Brasil num ponto excelente. A gente que mora aqui, a gente sempre tem essa preocupação. O pastor Edson de Souza, representando o Orlando, que tem, inclusive, uma série de iniciativas brasileiras de apoio à comunidade, qual é a sua visão desse futuro, dessa relação que começa a se estabelecer agora entre a comunidade brasileira e o governo, através dos nossos representantes eleitos? Na verdade, eu tenho muita confiança de que esta garra com que todos estão em ajudar, eu acredito, num resultado muito positivo e muito rápido. Mais rápido que nós estamos prevendo nessas assistências, de um modo geral, em todo sentido, para o brasileiro que está aqui no exterior, precisamente aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que, na verdade, haverá um progresso em termos da saúde, da educação, e trazer um bem-estar muito maior ao nosso povo brasileiro. E é isso que nós precisamos. E estamos aqui para dar as mãos. Eu não podia estar mais bem acompanhado do que estou agora. Estou com o Glória Johnson e estou com o Maria Inês Del Borgo, que são representantes do Centro Cultural Brasil e USA, e que têm uma história longa de bons serviços prestados à cultura e à educação brasileira nos Estados Unidos. Como é que você está vendo, Maria Inês, essa posse do primeiro grupo de representantes brasileiros? E, enfim, essa luz no fim do túnel que a gente que faz cultura e faz educação brasileira no exterior finalmente está conseguindo enxergar. Eu estou super otimista. Quer dizer, para a gente do Centro Cultural, parece que finalmente entenderam a nossa proposta, que é difícil de entender as algumas propostas, e que tem alguém que vai trabalhar conosco. Eu estou super otimista que nós vamos conseguir tudo aquilo que a gente sempre lutou, nos últimos dez anos, pelo menos. Glória, você tem uma experiência, além de estar lidando com cultura e educação já há muito tempo, você tem uma experiência corporativa também muito grande. O que você acha, como você acha que deve ser o approach do CRBE para fazer com que as nossas reivindicações sejam mais eficazmente ouvidas e atendidas em Brasília? Eu acho que essa primeira iniciativa é extremamente positiva. É conversar com a comunidade, ver como a comunidade está se sentindo, e divulgar, quer dizer, para que a comunidade esteja sabendo o que está sendo feito. Eu acho que só um diálogo e uma comunicação como essa, você pode chegar aos objetivos da instituição do CRBE. A advogada Iara Morto é não apenas uma profissional da área de direito imigratório, mas também uma pessoa que colabora com a comunidade brasileira há muitos anos e conhece os problemas da comunidade bem a fundo. Iara, em que muda o quadro, a partir do momento que a gente tem representantes legalmente constituídos da comunidade, no sentido de ter uma cara mais efetiva na reivindicação por uma anistia, por exemplo. Ok, Carlos. Bem, essa questão imigratória, Carlos, é uma questão política, é uma questão interna. E permanece, inclusive, tanto a Câmara dos Deputados quanto os Senados, estão divididos sobre isso, porque é um tema ainda muito controverso. Nunca vai existir uma anistia só para brasileiros. Os Estados Unidos é um país que tem imigrantes, o maior número de imigrantes no mundo inteiro, e tem que atender, obviamente, a situação de todos os países, de todos os imigrantes, independente da nacionalidade desses. No entanto, tendo essa representatividade agora, é fantástico, porque eles podem se unir a outros grupos, a outras organizações, que estão sempre com uma voz muito ativa, muito forte, colocando muita pressão sobre o Congresso, fazendo lobby no Congresso, contactando os nossos representantes no Estado, tanto quanto os nossos representantes no governo federal, e colocar essa pressão, e clamar por uma melhora, por uma reforma urgente, para a melhoria da situação imigratória, para todos os imigrantes. Então, é nesse aspecto que ajuda, que melhora. É ter uma voz lá, representando o Brasil. E oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro. Isso dá essa pressão, coloca, claro, uma pressão maior, junto a um outro grupo que já luta, que já existe, que está aí lutando, tentando reivindicar uma melhora para a situação imigratória de todos os imigrantes, independente de sua nacionalidade, nos Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.